Muito bom dia a todas as pessoas que estão desse lado, sejam bem-vindas e sintam-se acolhidas nesta sessão que preparamos com muito cuidado e muito carinho para vós. O meu nome é Ana Cristina Santos, eu sou investigadora principal no Centro de Estudos Sociais e tenho o prazer de fazer o acolhimento e vos dar as boas-vindas nesta sessão pública organizada pelo projeto Diversidade e Infância. Esta sessão pública agrega aqui a academia, decisores políticos, também organizações da sociedade civil pretendendo ser um momento de aprendizagem e reflexão coletiva visando justamente melhorar práticas profissionais, mas também no acompanhamento de crianças e jovens LGBTI+, e de género diverso. Quero agradecer a todas as pessoas que gentilmente aceitaram ser intervenientes nesta sessão e que terei oportunidade de apresentar. Também, naturalmente, à instituição de acolhimento deste projeto, o Centro de Estudos Sociais da Universidade da Universidade de Coimbra, as instituições parceiras que decidiram acompanhar-nos nesta aventura que já tem dois anos, nomeadamente o Ministério da Educação, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, SIG, e também a Rede Execo. As pessoas que participaram no estudo, na sua qualidade de entrevistadas, inquiridas, pessoas com quem fomos conversando ao longo destes dois anos e com quem aprendemos muitíssimo, e por fim, mas não menos importante, a todas e todos vocês esta manhã. A estrutura da sessão, penso que será conhecida de toda a gente, mas no fundo o pretexto para este nosso encontro é a partilha que faremos dentro de alguns momentos das principais conclusões que resultam do trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto, Diversidade e Infância, por parte de uma equipa de investigação no SES. Dessa equipa faz parte a Mafalda Esteves, a Alex Santos e eu própria. Envolvemos nesta reflexão duas das nossas instituições parceiras, justamente a SIG e o Ministério da Educação. A doutora Sandra Ribeiro, presidente da SIG, não poderá estar presente por motivo imprevisto que nos foi comunicado há pouco, lamentemos muito a sua ausência e vamos sentir a sua falta. Isso significa que compete, então, ao senhor secretário de Estado Adjunto e da Educação, professor João Costa, fazer uma apreciação acerca do impacto destes mesmos resultados, que vamos partilhar convosco, na área das políticas públicas direcionadas para crianças e jovens LGBTI+. Esperemos que não seja uma tarefa excessivamente penosa. Bom, temos ainda connosco três entidades convidadas, a Rede Execo, a Amplus e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, cujo trabalho incluímos no Guia de Boas Práticas, que produzimos e que também podem consultar online a partir da página do projeto. Muito bem, claro que este projeto acontece, o projeto nunca começa num determinado ano, tem sempre algo que o precede e que leva à decisão de uma determinada equipa de investigação agarrar-lhe um tema e fazer dele o centro da sua reflexão. Este projeto, Diversidade e Infância, resulta, portanto, de um trabalho de continuidade de há muitos anos, que temos vindo a desenvolver no Centro de Estudos Sociais, justamente sobre temas de diversidade sexual e de género. Com vários projetos financiados, nacionais e internacionais, veem no slide, por exemplo, o projeto Intimate, financiado pelo European Research Council. Neste momento temos em curso o projeto CILIA Vidas LGBTQI+, e o projeto Diversidade e Infância, que temos coordenado com uma equipa de geometria variável, mas que se tende a manter e até a alargar. Justamente o trabalho desenvolvido por várias e vários investigadores no SES sobre estes temas, também estudantes de doutoramento, também investigadoras e investigadoras em pós-doutoramento, levou-nos à decisão de criar o GPS-SES, o Grupo de Pesquisa em Sexualidades do SES. Esta é uma novidade, para que chama a atenção, porque estamos a preparar um plano de atividades muito interessante já na rentreira, portanto fica assim só levantada à pontinha do véu. Aquilo que une toda a investigação que temos vindo a fazer no SES sobre temas LGBTI+, é um enfoque nas questões de diversidade ao longo da vida, centrada em momentos de transição. No caso deste projeto, aqui hoje em apreço, o enfoque é então a questão da infância e da adolescência. Muito rapidamente, trata-se de um projeto de investigação à ação, financiado pela Comissão Europeia, um consórcio europeu que envolve nove países, como vêem no slide, Bélgica, Croácia, Espanha, Grécia, Hungria, Lituânia, Polónia, Portugal, Eslovénia. Centrámo-nos em cinco áreas principais de atuação, a educação, saúde, intervenção familiar, mídia, espaços públicos e intervenção comunitária. Tendo como objetivo principal prevenir e combater a discriminação e violência vivida por crianças e jovens LGBTI+, e de género diverso, este projeto, como percebem, coloca o bem-estar das crianças e jovens no centro da reflexão teórica, mas também da prática de investigação, procurando ultrapassar uma visão exclusivamente centrada e produzida pelas pessoas adultas, aquilo que temos vindo a designar por adultocentrismo. Este aspecto é muito importante para nós. Como todos os projetos, tem várias fases, sem vos maçar com os pormenores da metodologia, dizer-vos apenas que para a recolha de informação recorremos àquele mapeamento mais convencional do empadramento jurídico nos nove países, também da produção científica na área das ciências sociais feita sobre este tema. Realizámos workshops com crianças entre os 10 e os 12 anos, fizemos entrevistas qualitativas a profissionais e lançámos aquele que foi o primeiro inquérito europeu, diversidade de infância, dirigido a profissionais que trabalham com crianças e jovens. Também é importante realçar esta outra componente, também habitual nos projetos de investigação, de produção de conhecimento. Então, para além daquelas sessões, debates, relóquios e publicações, queria destacar os relatórios nacionais e também transnacionais, portanto, que integram as várias reflexões produzidas nos nove países. Estes relatórios estão centrados nas questões de prevenção e combate à violência que afeta crianças e jovens LGBTI+, e de género diverso, e estão disponíveis no site do projeto, em todas as línguas, o guia de boas práticas, que também está disponível para consulta, o manual para profissionais, falaremos sobre ele mais tarde nesta sessão, oficinas de formação que também realizámos, e o que já está agora em curso, o curso livre de formação avançada, um MOOC que já está a decorrer. Bom, esta investigação importa lembrar que foi desenvolvida num momento histórico atravessado por enormes contradições. E não, não vos vou falar do Covid. A verdade é que nunca houve tanto reconhecimento acerca da importância da igualdade e do compromisso público contra a discriminação, exemplos deste compromisso incluem a estratégia para a igualdade LGBTIQ-2025, mas também a declaração do espaço europeu enquanto zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ+. Mas ao mesmo tempo assistimos ao recrudescimento de setores ultraconservadores, associados a um populismo de extrema direita fortemente LGBTIQ, e investido naquilo que estrategicamente estes setores designaram por ideologia de género, e que nós designamos, cada vez mais, por pânico antigénero. E países como a Polónia, a Hungria, Itália, Eslovénia, vêm logo à nossa memória, mas é importante realçar também que sinais deste populismo antigénero são visíveis em todos os países, não só neste estudo, como para além dele. Muito bem, olhando apenas para o espaço nacional. Sabemos que Portugal é reconhecido internacionalmente enquanto líder em matéria de igualdade LGBTI+, com um quadro jurídico muito inclusivo, em termos de reconhecimento formal de direitos LGBTI, apenas Malta, a Bélgica e o Luxemburgo nos superam neste ranking de igualdade que a ILGA Europa produz todos os anos, e portanto importa pensar nesta questão. No país que fez um percurso absolutamente marcante no espaço europeu nesta área, LGBTI+, como é que vemos essa diversidade transposta para o dia-a-dia? Por outras palavras, quando vamos para o terreno, que sinais de mudança positiva são já visíveis? E onde é que resistem as tais areias, que por vezes na verdade são pedregulhos, nem engrenagem da igualdade LGBTI+. Ora bem, foi justamente isso que nós procurámos perceber neste projeto Diversidade e Infância, tendo em conta ainda uma preocupação adicional, que é transversal às questões de diversidade, a infância. Sabendo nós que em Portugal 80% das jovens e dos jovens já presenciou bullying LGBTI-fóbico, dados da rede Execu de 2020, e que a maioria das pessoas LGBTI+, tem medo de andar na rua de mãos dadas com o seu companheiro ou companheira, em que medida estamos ou não a ser eficazes na proteção de todas as crianças e jovens, incluindo em particular as crianças e jovens LGBTI+. De outra forma, onde estamos nós a falhar na salvaguarda do superior interesse da criança ao jovem com diversidade sexual e de género. Para lembrar alguém que nos inspira teoricamente, a pergunta central deste projeto de investigação-a-ação é quem defende a criança queer? Ora, justamente para partilhar alguns dos resultados principais a que chegámos com este projeto, eu vou agora interromper a partilha do meu ecrã e passar a palavra à minha colega Mafalda Esteves, que coordenou comigo o projeto Diversidade e Infância. Muito obrigada Ana Cristina e muito bom dia a todas as pessoas que hoje aqui nos acompanham nesta sessão pública, que para nós é uma grande satisfação. Passarei então de imediato a apresentar aquilo que são alguns dos resultados que nos pareceram centrais e que decorrem precisamente deste trabalho desenvolvido no contexto português, no âmbito do projeto Diversidade e Infância. Dizer então e reforçar que estes são resultados que decorrem de uma auscultação que foi feita por um lado junto de profissionais que trabalham com crianças e jovens, de forma mais ou menos direta nas cinco áreas de atuação do projeto, que são elas então a área da educação, a área da saúde, da intervenção familiar, espaços públicos e intervenção comunitária e mídia, e por outro lado também junto de crianças e jovens. Os resultados que irão aqui ser apresentados têm então como ponto de partida esta ideia de que de facto existem aspectos positivos que merecem ser destacados e que seguem a linha daquilo que tem vindo a ser o percurso que Portugal tem feito em matéria de igualdade LGBTI+. E também outros aspectos, aspectos por os quais devemos olhar com alguma atenção para estas poeiras ou pedras que vão entrando e ocupando espaço numa engrenagem já estabelecida, dificultando avanços em matéria de igualdade. Vamos centrar os nossos resultados, sobretudo em quatro áreas, onde identificaremos sinais positivos e pedras na engrenagem. Então, como primeira ideia, aqui esta relativamente à abordagem de género nos serviços e nas instituições. Para a maioria dos profissionais, quer inquiridos, quer entrevistados e entrevistadas, o género é considerado uma categoria socialmente construída e, portanto, não uma categoria definida por critérios médicos. Isto revela, por um lado, os efeitos positivos trazidos por este percurso de implementação do enquadramento jurídico inclusivo, iniciado em 2001, mas sobretudo a partir de 2004, com a introdução da orientação sexual na Constituição, através do artigo 13º, e que parece, portanto, ir ao encontro daquilo que é o cumprimento das normas expectativas em matéria de autodeterminação sexual e de género. A maioria dos profissionais destas cinco áreas identifica-se também como pessoa aliada da população LGBTI+, e em particular das crianças e dos jovens. E se por um lado isto são sinais positivos, também destacamos aqui algumas pedras na engrenagem. Portanto, se é verdade que o género é construído socialmente, segundo a concepção da maioria destes profissionais, é também verdade que persistem visões binárias em torno do género. E, portanto, estão ainda presentes as crenças assentes nesta ideia de que o género é concebido como um conjunto de características biológicas, assentes na ideia de sexo masculino, sexo feminino, o que gera dificuldades para crianças e jovens trans, intersexo e non-binárias, no contato quer com profissionais, quer com os serviços nas cinco áreas já referidas. Encontramos também alguns discursos de resistência face ao marco já jurídico, já vigente. Discursos apoiados no princípio da igualdade de tratamento, que é como dizer que somos todos iguais e que, portanto, ações concretas não são necessárias, como não são necessárias medidas de ação afirmativa. Segundo aspecto, formação. De facto, a esmagadora maioria de profissionais identifica necessidades específicas de crianças e jovens LGBTI de género diverso. E dizem-nos também que a formação é inevitavelmente uma das vias para uma intervenção mais adequada junto de crianças e de jovens LGBTI+. Como terceiro aspecto e aspecto sinal positivo desta engrenagem para a igualdade LGBTI+, diríamos também que a proatividade e a motivação por parte de alguns profissionais é visível e muitas vezes resolve lacunas formativas. Diria também que muitos e muitas destas profissionais procuram formação, muitas vezes a título individual, muitas vezes fora do seu horário laboral, para melhor responder ao exercício das suas funções e responder adequadamente às crianças e aos jovens LGBTI+. Portanto, digamos que como uma pedra na engrenagem, esta ausência no feito faz-se notar em termos de formação, por um lado, ao longo da trajetória académica e curricular destes e destas profissionais, das cinco áreas, e por outro lado também durante a sua atividade profissional, durante o seu percurso profissional, onde muitas vezes não se verificam atualizações de conhecimentos, como poderiam se verificar através da participação ou frequência de cursos de formação especializada ou até formação acreditada. Terceiro aspecto, envolvimento e corresponsabilização. Os dados revelam, de facto, que atravessamos um momento e um contexto onde parece ser viável e estarem criadas algumas condições para criar práticas profissionais e respostas mais adequadas. A maioria dos profissionais acredita que é possível criar práticas e respostas mais adequadas dentro das suas instituições, dos seus serviços, e portanto isto queríamos destacar como um sinal bastante positivo. Também como sinal positivo destacamos a responsabilidade crescente que é feita notar por parte de profissionais em fazer cumprir o marco legislativo português, que promove e garante o bem-estar de crianças e jovens LGBTI. E portanto é generalizada também e detectamos esta sensibilização crescente para uma abordagem que concebe as instituições e os serviços como dispositivos ou estruturas intermédias que são pilares ou podem funcionar como pilares nas garantias de bem-estar das crianças e dos jovens LGBTI. Mais. Também olhamos para as boas práticas e portanto parece que sim, que a maioria dos profissionais reconhece, apesar de tudo, que estão já a ser passos, estão a ser já dados alguns passos nesse sentido e portanto reconhecem a existência de algumas boas práticas que já estão a ser desenvolvidas. Mas se isto são sinais positivos, também teremos de olhar para as pedras na envernagem, na igualdade LGBTI+. E portanto parece ser que ainda é transversal e generalizada a ausência de políticas específicas LGBTI+, nas instituições onde os profissionais atuam e desenvolvem a sua atividade. Designadamente a inexistência de protocolos, regulamentos internos implementados pelos órgãos responsáveis pela administração e gestão das instituições e uma insuficiência de ações concretas e convergentes com o marco jurídico estabelecido. Alguns exemplos de ações concretas poderiam ser designadamente a implementação de uma semana de visibilidade LGBTI+, nas escolas, mas também noutras áreas, noutros contextos, ou a organização de uma semana das famílias diversas nos serviços de intervenção familiar. Isto para citar alguns isentos. Também um reforço da sensibilização acerca da importância do papel de pessoas adultas aliadas da diversidade sexual e de género nas escolas, noutras instituições, poderia também aqui ser uma ação concreta. E bastariam ações simples como a adoção de alguns símbolos, como poderia ser um pin ou um autoplante. Quando pedimos aos profissionais para identificarem quais as maiores dificuldades para uma intervenção adequada junto de crianças e jovens LGBTI+, desde logo a falta de formação para trabalhar especificamente com crianças e jovens LGBTI+, é identificada. Segue-se o déficit de conhecimento sobre práticas afirmativas ou recursos LGBTI+, já existentes, sobre serviços disponíveis e sobre questões LGBTI+, de forma geral. E também é identificada a ausência de serviços disponíveis para crianças e jovens LGBTI+. Terceira pedra na engranagem. Quando perguntamos às e aos profissionais quais as maiores dificuldades que consideram que crianças e jovens LGBTI+, enfrentam no acesso aos serviços já existentes, desde logo é identificado um medo que a orientação sexual e a identidade de género seja revelada por parte destes e destas técnicas sem o consentimento dessa criança e desse jovem. Segue-se depois a falta de confiança nos serviços, as motivações, as razões económicas que impedem o acesso aos recursos já existentes e uma insuficiente autoconfiança para falar sobre as suas próprias preocupações. Quarto aspecto. Avaliação, monitorização e atualização de leis e políticas públicas. De facto, existe um reconhecimento de que Portugal é um país exemplar, é reconhecido como um país exemplar em matéria de direitos LGBTI+. E isso é um sinal positivo. É também positivo a percepção da disponibilidade e motivação por parte de profissionais em superar desafios e resistências que encontram no seu dia-a-dia durante a sua atividade profissional. Mas também temos de falar das pedras na engramagem. E aqui falamos mesmo de uma insuficiente avaliação e monitorização das leis. Quase metade dos profissionais e das profissionais sugere e indicam que a legislação nacional deve ser melhorada e ou monitorizada de forma efetiva. E, portanto, rever, ajustar a legislação de forma periódica e alinhada com a produção de conhecimento científico nestes assuntos parece ser fundamental. A título de exemplo positivo daquilo que tem sido feita até o momento em termos de atualização de leis teríamos, desde logo, a Lei de Autodeterminação de Género aprovada em 2011 e depois revista em 2018. É a partir da revisão da Lei de Identidade de Género de 2011 que em 2018 a legislação estabeleceu finalmente a despatologização de pessoas trans proibindo a necessidade de um relatório médico para pessoas com mais de 18 anos e adolescentes com mais de 16 anos de forma a alterar o seu nome e sexo nos documentos oficiais. Esta lei proibiu também cirurgias injustificadas em bebés intersexo e estabeleceu que as escolas devem adotar o nome social escolhido pelas crianças e pelos jovens trans. Ora, exemplo claro mas na outra extremidade seriam as chamadas terapias de conversão que noutros países já são consideradas práticas de tortura e que em Portugal continuam a ser praticadas. Apesar do parecer negativo da ordem dos psicólogos portugueses não existe lei que impeça esta prática que, como tão bem sabemos é lesiva de crianças e jovens LGBTI. Resumindo abordagem de género nas instituições e serviços formação envolvimento e corresponsabilização avaliação monitorização e atualização de leis públicas parecem ser as grandes áreas que conseguimos identificar através do nosso trabalho. E portanto estamos perante aqui sinais de avanço que facilitam a engrenagem no caminho da igualdade LGBTI+. Mas também encontramos algumas poeiras algumas pedras alguns obstáculos que merecem toda a nossa atenção e para isso mesmo é que hoje temos connosco o senhor secretário de Estado de Junto e da Educação professor João Costa a quem passarei de imediato a palavra mas sem antes o saudar e agradecer a aceitação deste do nosso convite e por agora fico-me por aqui obrigado pela vossa atenção. Obrigado uma fala muito obrigado Cristina pelo convite pelo desafio para estar aqui e sobretudo queria dar-vos os parabéns por este trabalho que não começa hoje tem muito trabalho por trás e muitos anos de trabalho também para trás e de uma atitude muito persistente e louvável em perceber que o trabalho académico pode ter um impacto social mesmo muito muito grande e que não estamos em académico não está fechado em torres de marfim só investigar sem ter sem ter esta preocupação também transformadora da sociedade nós de facto eu a Cristina como minha amiga conhece-me bem sabe que eu sou um ativista militante e de facto olho para estes dados e para esta síntese isso é sempre bom é sempre bom termos 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 estes momentos também de síntese dos passos que já demos e e reconhecer que em grandes partes eu ia dizer no mundo em geral mas não é verdade em muitas partes do mundo já não estamos onde estávamos se calhar basta recuar 20, 25, 30 anos e têm sido feitos grandes avanços e em Portugal e em Portugal em particular com com consensos alargados vejo também aqui a deputada Fadila Cardoso Saúde com consensos alargados que vamos estabelecendo não sem dificuldades não sem dificuldades nós temos conseguido ter uma legislação eu não eu não gosto de chamar progressista temos uma legislação que simplesmente é o justo reconhecimento dos direitos de todas as pessoas a serem quem são e e e nesta medida eu acho que é muito interessante ver onde estávamos até 82 onde estamos agora portanto qualquer pessoa com uma orientação sexual que não fosse heterossexual era uma pessoa criminosa e doente depois passou a ser só uma pessoa doente e hoje é pessoa e isto é um caminho é um caminho muito bonito que temos vindo a trilhar em Portugal e porque é caminho também sabemos que ele está em curso e não chegámos ainda à meta que se calhar todos desejamos e em sentido inverso portanto a pessoa criminosa passou a ser a pessoa defendida legalmente em contexto de agressão e este também é um sinal muito importante em que fazemos avançar simultaneamente o reconhecimento do direito humano e a proteção desse direito contudo e a Cristina disse isto no início de uma forma muito clara como em tudo nos processos democráticos temos de estar vigilantes porque nada é garantido basta ver basta ver os ataques regulares de alguns setores às Nações Unidas por exemplo exatamente por terem sido pioneiras na inscrição do tema da igualdade de género a uma escala global e nos ataques também dentro das Nações Unidas seja a Organização Mundial de Saúde seja a Unicef por reconhecer os direitos das crianças ainda há poucos dias me caía uma petição de uma organização qualquer bastante trampista devo dizer de ataque à Unicef por causa de um relatório sobre segurança digital preocupando tudo o que lá estava enfim mas depois geralmente com chavões fáceis que as pessoas capitalizando o medo das pessoas promovem como sempre o ódio e a agressão e temos os casos recentes de que a Hungria é paradigma e alguma deriva na Polónia e noutros e noutros países em que percebemos que o impensável pode estar sempre ao virar da esquina e vemos a legitimação e o que às vezes há ausência de escândalo público perante regressões legislativas que eu só desejo que Portugal nunca nunca experimente nada semelhante mas também sabemos que há quem o queira no nosso espaço político e portanto a vigilância e a importância deste trabalho como o vosso trabalho que aqui apresentaram é crucial para também sabermos que não estamos vou dizer uma coisa um pouco contraditória por um lado vivermos nesta certeza de reconhecimento de direitos humanos nunca foi consensual nunca foi uma coisa unânime e aquilo e aquilo que se pôde ver no vosso trabalho se recuarmos na história aplica-se igualzinho em grande parte a todos os grupos excluídos aos sufragistas aos negros que não podiam frequentar as mesmas escolas em vários pontos do mundo o argumentário é sempre o mesmo o sistema não está preparado não são capazes são diferentes etc a conversa é sempre a mesma é a conversa da exclusão e geralmente é uma conversa fácil e sempre que estados grupos pessoas querem incluir encontram os que vivem confortáveis no mundo no mundo da exclusão portanto isso é por um lado uma certeza que temos é que há sempre falta de consenso mas a persistência geralmente prova que vale a pena não desistir e não baixar os braços por outro lado este contributo fundamental de ciência das várias ciências neste caso para mostrar que não estamos no espaço da opinião na esfera da opinião mas estamos também na esfera precisa da produção e da validade do conhecimento científico porque quando direitos humanos são discutidos com base no acho que entramos na esfera perigosíssima dos direitos humanos serem negociáveis em função da opinião e por isso saúdo-vos novamente por este contributo e pelo trabalho de toda a equipa não só da Cristina de Mafalda mas de uma equipa muito grande que no SES e noutras instituições têm vindo a trabalhar eu fui tomando aqui notas durante a apresentação vou ter este enviado para as questões da educação que é natural quando um linguista é mergulhado numa função transitória na vida mas que já leva cinco anos depois o cérebro fica dominado pela área em que está a trabalhar portanto vão-me perdoar este viés para as questões da educação e eu começava com um comentário geral até cruzando um bocadinho com alguma orientação de política educativa que temos vindo a desenvolver sobre a própria função da escola porque muito do que se trabalha aqui tem a ver com também aqui os consensos que vamos ou não vamos estabelecendo sobre porque é que estamos na escola e eu gosto muito desta pergunta porque é das poucas coisas a que o Estado obriga os cidadãos nós obrigamos os cidadãos dos seis aos dezoito anos a estarem na escola e isto traz uma enorme responsabilidade para o Estado já que obrigamos temos de ter uma boa justificação para porque é que isto é obrigatório e bom acho que estou aqui num fórum em que não é preciso justificar a obrigatoriedade da educação é porque é um direito inalienável é porque é porque é um instrumento para o desenvolvimento humano e para a liberdade que não pode ser não pode ser negado a ninguém nem se lhe pode reconhecer o direito de dizer eu não quero não quero ser educado porque significaria uma prisão autoimposta mas nós pensamos geralmente na escola e bem como uma espécie de fábrica de conhecimento na escola desde desde a creche até 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 a universidade e a todos os sistemas de educação é onde se produz conhecimento não é e essa tem sido a nossa visão não é um campo de preparação para para provas ou para exames o objetivo da escola não é fazer exames é sim formar formar pessoas formar cidadãos e um sistema educativo que é democrático eu nas aulas dava e voltarei a dar na área da formação de professores começava sempre com a constituição e a lei de bases e os impactos disso na formação de professores de português porque dizemos que a educação é universal obrigatória e gratuita tem imensas consequências e impactos naquilo que é a escola e naquilo que é a visão de escola e a ação de quem está na escola e uma delas queria aqui referir é este conceito de diversidade e a realidade da diversidade ou seja numa escola democrática a diversidade muitas vezes continua a ser formulada como um problema da escola o problema é a diversidade o problema é o multilinguismo mas não é o problema é o normal o que é normal é sermos diferentes seria muito estranho usado agora em tempos de zoom esta imagem seria muito estranho que em cada janelinha com o nosso nome por baixo aparecesse uma cara completamente completamente igual e pronto éramos todos iguais imaginem o desastre que era serem todos iguais a mim era uma coisa muito triste quando olhávamos para estas para estas janelas ou outra imagem que costumo usar é se tiver a olhar para um monte de gente eu sou miúdo se tirar os óculos ficam todos iguais não vejo a ninguém e não vejo não vejo a singularidade e a riqueza e a riqueza de cada um fica assim uma uma coisa uma nebulosa que é confortável é confortável porque eu digo não consigo ver não consigo ver o que lá está eles até estão lá mas eu não os vejo portanto há esta orientação da escola que é o que temos visto vindo a colocar quer em termos curriculares mas também na abordagem à educação inclusiva que é exatamente isto vamos lá pôr os óculos e ver as pessoas sentarem desfocadas e quando falamos de inclusão falamos eu tenho muita dificuldade em separar o conceito de inclusão do conceito de cidadania porque quando nós queremos uma escola que é inclusiva o que estamos a dizer é estamos a puxar para dentro do nosso grupo todos aqueles que estavam de fora e cidadania é esta capacidade de participação na construção de uma coisa coetiva a palavra cidade está lá metida em cidadania portanto é trazer para dentro da cidade para dentro dos muros que deixavam alguns de fora aqueles que estavam aqueles que não tinham acesso e isto implica aqui e até é um dos grandes focos destes nossos próximos anos e a pandemia abre os olhos para muita gente coisas que já cá estavam mas isto significa que a escola tem de ser também um espaço de promoção do bem-estar eu não estarei na cidade eu não estarei incluído se não me sentir lá bem e por um lado um espaço de proteção e de prevenção de violência como o vosso o vosso projeto e as vossas conclusões tão bem tão bem referiram ora quando nos centramos no tema da cidadania no tema da igualdade de género da prevenção de violência de género em particular e o facto de termos incluído a cidadania como uma uma componente curricular obrigatória com todo o barulho que isso tem gerado e os ataques que isso tem suscitado e que é muito interessante ver no promenor eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso o problema da oposição à cidadania não é ao haver uma área no currículo é sim aos temas da educação sexual da igualdade de género e em alguns casos também a multiculturalidade portanto estes são os temas permitam-me dizer assim que suscitam medo não é eu diria que nem é oposição é mesmo medo e voltarei e voltarei a isto à questão do medo o guarda-chuva desta área de cidadania na escola é obviamente são obviamente os direitos humanos o reconhecimento dos direitos humanos e até nos temas que parecem não ter nada a ver com direitos humanos na cidadania nós percebemos isso quando temos um tema que lá está a prevenção rodoviária podemos pensar mas o que é que isto tem a ver com direitos humanos isto tem tudo tem a ver com eu proteger o outro que está a conduzir ao meu lado não dando não legitimando os meus comportamentos de road raging ou seja o que for e proteger-me a mim próprio no meu comportamento e na minha segurança desde a coisa mais elementar do atravessar a rua quando tenho cinco ou seis anos até depois comportamentos comportamentos que podem surgir se a conduzir ao colonizado ou coisas ou coisas desse tipo portanto há aqui mesmo nos temas que parecem não ter nada a ver com os temas que nos unem aqui nós com o tema que nos traz aqui nós estamos sempre a falar quando falamos de cidadania de uma promoção dos direitos humanos de uma promoção do respeito pelo outro e do respeito por si próprio pois parece quando para alguns isto tudo acontece da cintura para baixo como se não houvesse nada do pescoço para cima mas só significa que temos de continuar a fazer este tema ora quando falamos de promoção de direitos humanos estamos a falar também nesta componente curricular da cidadania e isto cruza também com nestes desafios a que a Mafalda se referiu também às necessidades de formação não só das crianças e dos jovens mas de quem trabalha com as crianças e com os jovens quando falamos de promoção dos direitos humanos estamos a falar obviamente em primeiro lugar o direito é eu não ter medo de ser quem sou ninguém 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 no mundo pode ter o direito de cultivar uma cultura em que o outro tem medo de dizer quem é estamos aqui no tema da igualdade de género estamos a falar da própria identidade é que não há não há não há maior ataque à liberdade do que isto quer dizer tu não podes ser quem és isto é de uma violência extrema uma coisa a dizer-me assim como aconteceu agora durante a pandemia sou doido por teatro quem me conhece sabe isso agora não podes ir ao teatro faz-me falta mas sei que vai passar outra coisa é assim tu não podes ser tu não podes ser portanto não tens direito a ser e por outro lado temos a falar portanto para além deste direito a não ter medo de ser temos a falar do direito à informação seja o e volta à questão do medo e volta à questão do do que está por trás muitas destas dificuldades que vocês anunciaram aqui no projeto está sempre a falta de informação a falta de conhecimento e não quero aqui legitimar de forma alguma discursos de ódio ou atitudes de ódio mas temos também de as entender para perceber o que é que está na sua base eu costumo usar outra imagem sobre estas questões do ódio e da violência se eu entrar eu ando a bengala quem conhece sabe que eu ando já há uns anos com a bengala porque tenho de ser fico em coxo se eu entrar numa coisa completamente às escuras onde nunca entrei que não conheço e entro lá com a minha bengala e ouço assim um barulhinho assustador se calhar instintivamente eu levanto a coisa assim para me proteger e ao fazê-lo posso magoar alguém que está no caminho e se me acenderem a luz se calhar até vejo o que estava lá era uma coisa engraçada e que eu não tinha razão nenhuma para ter medo portanto o ódio nasce sempre o medo e o medo nasce sempre da falta de informação e portanto a escola tem aqui este papel fundamental que é acender a luz antes de eu começar a disparatar com levantamentos de bengalas e agressões e portanto isto implica dar acesso à informação não só aos mais novos mas também aos mais velhos e porquê que e porquê que falo disto falo disto como aquilo que foi referido por vocês e que felizmente as nossas escolas fazem bem e cada vez melhor que é ter a escola como o garante de um espaço de diálogo num espaço em que eu posso encontrar adultos colegas com quem falar às vezes encontrando o diálogo que estava dado em outros contextos até no contexto até no contexto familiar e ter a escola como também um espaço de diálogo em que os pais de crianças LGBT podem podem também encontrar o apoio para entender aquilo que não entendem num primeiro momento eu partilho convosco o Alessandro Teixeira que está aqui sabe isto bem o mundo da transsexualidade para mim era desconhecido quando vim para o governo não conhecia e porque queria proteger informei-me informei-me e procurei-me ter informação e estudei porque se eu não tivesse estudado se calhar tinha decidido mal e portanto a necessidade de evidências a necessidade de informação a procura de informação é a garantia para de facto haver diálogo e eu porque não tinha informação procurei e destaquei aqui a Alexandra e a Apelos porque tiveram aqui um papel fundamental da minha formação enquanto responsável político nesta matéria outra dimensão e calmo já é que a escola também é o lugar da quebra de ciclos de segregação da quebra de ciclos de violência da quebra de ciclos de agressão se eu crescer num ambiente onde a violência e a violência de género em particular é tomada como normal eu cresço a assumir essa normalidade e sem a questionar é isto que explica tantas vezes que os filhos de agressores são agressores que as vítimas de abuso sexual se tornam abusadores é o entrar é o entrar no padrão da normalidade é dizer isto não é questionável porque é aquilo que eu sempre vivi portanto é mesmo é mesmo assim e a escola tem aqui este é o princípio fundamental de repente eu poder ser exposto a outras realidades poder ser exposto a outras ideias a outro confronto a outra informação e perceber que se calhar é aquilo que eu considerava normal seja lá o que isso for afinal afinal tinha alternativas e tem sido muito importante também nós termos uma abordagem curricular integrada ou seja quando falamos de flexibilidade curricular de permeabilidade entre áreas disciplinares é muito importante e isso tem sido feito o quanto nós nós podemos fazer convergir os saberes das diferentes áreas disciplinares para entender isto e eu destaco aqui também até com algum carinho pessoal devo dizer o papel das artes da educação artística em todos estes processos de promoção de cidadania porque a arte é muitas vezes a primeira porta de acesso para despertar consciências para algumas questões e para mostrar que o impossível afinal é possível e por isso na criação do Plano Nacional das Artes quisemos inscrever na sua missão que o Plano Nacional das Artes fosse um contributativo para a inclusão e para a promoção de cidadania e fico por aqui com estes comentários se calhar vão considerá-los um bocado generalistas mas na verdade isto depois tem repercussões práticas muito muito grandes e é muito bonito estar em escolas onde estes temas são já reais são práticas regulares onde a participação dos alunos é fomentada em debates sobre direitos humanos no geral sobre cada um dos direitos humanos em particular em que vemos espaços desde a educação pré-escolar até o ensino secundário que não são espaços de segregação são espaços de cultivo do respeito e da defesa num caminho que está a ser trilhado e que sobretudo não capitaliza falsas dictomias em dois momentos em dois momentos da da minha passagem por estas coisas quando publicámos o despacho decorrente da lei de identidade de género e o ano passado também nos debates sobre cidadania competições e contrapetições e não sei o quê eu fui bombardeado com coisas a dizer as crianças não são do Estado são da família e coisas assim e aquilo sempre me transcendeu mesmo porque para mim é muito claro as crianças não são do Estado nem são da família são seres humanos de pleno direito são de si próprias e competem ao Estado e às famílias complementarem-se e convergirem para reconhecer esse direito da criança a ser criança e não a ser objectificada como posso deste ou daquele e portanto acho que é esse espaço de garantia de direito a ser que unifica tudo isto que estamos aqui a falar